Salve galera! Tudo beleza? Rio Hyde trazendo mais um vídeo. É isso aí galera, voltamos aqui no canal. Um mês parado devido à ausência dos jogos Games of Holder no Xbox 360 que pararam. Esse mês eu trouxe esse vídeo para vocês porque só foram dois jogos do Xbox One disponibilizados para vocês. E hoje estamos trazendo uma novidade interessante, como vocês puderam ver aqui os dois jogos da Gold. Com o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a dashboard nova. Vocês podem ver já aqui no início, já mudou bastante coisa. Algumas coisas meio irrelevantes comparado ao dashboard que estava anteriormente, que era mais atrativa. Essa aqui mudou praticamente esse quadrado principal. Geralmente tinha o quadrado maior aqui, o último jogo reproduzido. Agora ficou esses quadrados aqui, 5 ou 6 quadrados. Os últimos jogos e aplicativos reproduzidos. A aba da loja mudou aqui. O leds estava para baixo. Agora é só você dar um clique aqui e já vai para a loja direto. Ficou bem responsivo aqui, como vocês podem ver. Bem rapidinho. Lembrando que eu estou fazendo o teste no Xbox Series X, galera. Não sei como vai estar no One. Essa dashboard é para todos os Xbox, né? Xbox One, Xbox One X, Series S, Series X. A aba é normal aqui dos meus jogos e apps. E aqui, galera, aqui ficou meio bagunçado. E quando estava na loja, ele ficava todo esse género por categoria, né? Jogos que vão chegar, jogos gratuitos, jogos pagos. Agora está uma mistureba do caramba, né? No início aqui, galera. Aqui, a primeira aba já está aqui, ó. Jogos populares gratuitos aqui, né? Sendo que eu nem quero isso aqui. Antes dava até para tirar, né? Você apertava... Eu acho que o X personalizava até o início, né? Tirava o que seria... Essas coisas... Aqui, por enquanto, não tem essa opção de tirar ainda. Está aqui, né? Jogos populares. Aqui tem o backlog, meu. A pinagem que eu fiz mesmo. Fiz isso aqui, né? Que eu mais utilizo, né? Os templates aqui. Para quem quiser fazer uma parada dessa daí, É só você criar um grupo. Aí você vai adicionando aqui, ó. Adicionar um grupo. Vai criando o que você quer aqui, tá ligado? Dá para selecionar o início, né? Vou mostrar para vocês o que faz aqui depois. Outro grupo meu do backlog aqui, né? E aqui para baixo, que vira a verdadeira... A verdadeira bagunça, galera. Aqui, ó. Adicionados recentemente no Game Pass. E antes, ele aparecia agrupado, né? Se você clicar na aba do Game Pass para ver, né? As vantagens, os jogos próximos, os jogos que tinha depois. Aqui, o aplicativo junto. Nossa, jogamos por gênero. Negos no passado. Ação e aventura. Sendo que é totalmente necessário, né? Isso aqui, ó. Se você quiser clicar para saber. Não sei se o ventilador está fazendo barulho, galera. Meu microfone está meio bosta ainda. Eu nem configurei nada nesses últimos tempos, hein? Fazendo um videozinho aqui e ali, né? Pontual. Aqui, coisa de Crunchyroll. Assista e ouça. Nossa, eu não quero isso aqui, mano. Eu quero te dar, cara. Isso é zoado, mano. Aqui, histórias cativantes. EA Play. Jogos do... Alguns da Retro. Aqui do Transcentra. Aqui do Call of Duty. Outro Modern Affair. Populares pagos. E acabou aqui, ó. Não tem mais aquela aba de... Se tirar e personalizar o início, né, galera. Só que só tem que pesquisar, não é mesmo? Foda, galera. Aproveitar esse video aqui até... Até agradecer a Activision BR. Estou instalando aqui o... Modern Affair 2. Os caras são foda. Activision BR mandou uma chave pica aqui do... MW2 com tudo. O jogo lança hoje, hein? Agradecer os caras. Activision BR. Fortaleceu. Nossa, eu estou baixando 509 com acesso ao remoto aqui, galera. Que remoto que veio, né? Está bem rápido, né? Quer agradecer também a Warner. Que mandou o Battle Knights Deluxe pra mim também. Essa semana foi bem corrido. Um salve pro Rodrigo aí que apareceu online. E... Como eu disse aí, galera. Pra quem quiser testar esses updates, né? Coisa de dashboard, coisa de conquista, aqueles hashing, né? Antes de todo mundo, eu recomendo vocês a baixarem esse aplicativo aqui, ó. Xbox Insider Hub. Vou até abrir pra vocês, né? Pra quem tem interesse em testar, né? Antes, né? Que não chegue esses updates, né? Aí você vai... Você vai upando os anéis, né? Acho que tem quatro categorias aqui. Deixa eu ver se eu acho que ia pedir pra vocês. Se carregar, né? No remoto aqui, não sei se fica mais lento. Estou baixando também o jogo, né? Aí vai ter... Você vai começar pelo normal, né? Aqui eu tô. No alpha, skip a heavy. Não sei se é aqui. Deixa eu ver se é aqui, né? Não sei se é aqui. Não sei se é aqui. Deixa eu ver se é aqui, né? Informações. Gente, areca. Isso aqui, galera. Quando vocês... É... Aplicarem o programa. Vocês vão começar aqui na... Essa aba. Omega. Não sei se minha câmera tá na frente. Desculpa. Eu não vou mudar de lugar agora. A outra categoria. Delta. Tem o beta. E tem essa que eu tô usando. Alpha, skip a heavy. Vocês podem encontrar bugs, né? Vocês podem usar o update de primeira mão ali, né? Tô citando pra vocês aqui. Aí fica o critério de vocês, né? É legal até testar umas coisinhas antes. Mas... Pode vir bug na atualização, né? Como já veio pra mim algumas vezes. Mas... Você tem umas prévias de jogo que vocês podem testar aqui. Prévis. Aí você pode colocar... Ganhar umas coisinhas. Uns itens. Testar coisas de jogo antes. Tava no... Tava o Minecraft. Tava o Grounded. Tava outros jogos, né? Que coloca, por exemplo, Halo Infinity. Testa a beta. A quem tá participando desse... Desse programa do Insider tem prioridade. Tá? Baixar e jogar os jogos, né? Fica a dica pra vocês, né? Insider, né? Vamos ver se tiver... Tivemos alterações aqui no... Meus jogos e apps? Acho que não. Aqui foi normal, né? Teve uma atualização que chegou pra todos... Um tempo atrás que unificou aqui, né? A... Essa aba de biblioteca, né? Ficou todos os jogos. Jogos adquiridos. Game Pass ficou aqui, né? Isso aqui, ó. Eles podiam manter o Game Pass só por aqui, né? Que era... Que era bem útil do... Do que flodar o início ali. Muita coisa, né? Games with Gold, E-Play... Aplicativas de... Cara, mantém só por aqui que é muito melhor, cara. Eu não gostei daquele início lá. Ficou bem zoado, cara. Não gostei mesmo. Tamanho do bloco aqui. Vocês podem ajustar por aqui. Médio, pequeno e grande. Olha que estão ali. E aquela parada que eu falei do início lá. Por exemplo, eu tenho três clubes. Meu clube do Forza Horizon 5, que tem duas mil pessoas. Tava no início... Tava no início da minha dash até ontem. E agora eu não consigo achar aba clubes mais. Vocês tiraram? Você pode adicionar no início por aqui, ó. Por exemplo, adicionar o Modern Warfare ao início aqui, né? Adicionar a um grupo. Criar um novo grupo aqui. Ou adicionar o início, né? Cadê? Aqui, adicionar o início. Adicionei. Daí ele vai aparecer lá, ó. Adicionado o início. A câmera tá lá em cima. Vai ficar... Uma aba, acho que vai ficar lá embaixo, né? Ó, tá aqui agora. A aba do Modern Warfare, né? Vocês podem editar por aqui, ó. Ah, eu não tenho nada aqui no início. Então, eu posso... Posso mover por aqui agora, cara. Mas eu não posso tirar essas porcaria aqui que eles colocaram. Os populares gratuitos. Os ID Xbox. Isso aqui eu quero tirar. Eu quero fazer do meu jeito, cara. Ficou meio cagado essa atualização, né? Pra quem quiser conferir... Quando chega, a frequência que chega, a atualização. Vocês colocam na roda... Essa roda dentada aqui, configurações. Aí na terceira aba, atualizações aqui, ó. Aí você... Você vê quando foi, ó. Tipo, a última atualização, né? Aí quando eu venho aqui, o frequento. Nossa, tá vinte... Vinte e dois, minha última atualização. Talvez eu dou ontem, né? Dash. Não sei se não encontrou aqui. Mas você vem por aqui, eu preciso de algum V, cara. E... É isso aí, galera. Não tem muito o que mostrar, né? Só esse início, como todo. Mudou pra pior, né? Não gostei. Digam o que vocês acharam embaixo. Desculpa se meu microfone tá meio cortando, tá meio bosta. Eu tenho que arrumar isso aqui, hein? Só pra fazer um vídeo pra eu comprar no canal hoje. Porque eu vou ficar muito tempo parado aí. Nesse que vem, agora aí no... No final do mês vai ter os games with golden, né? Cara, não tem muito jogo transcendo. Não tem o que eu gostar de outras regiões. Sempre, geralmente, os jogos do transcendo de outras regiões que tem bastante coisa. Até pinto uma coisinha gratuita aqui e ali, né? Vou tentar trazer um compilado pra vocês de jogos do Windows. Windows 10 que dão conquistas. Tem vários, tem vários pra vocês jogarem aí. Windows 10, Windows 11. Vou fazer um compilado pra trazer pra vocês. E aí, galera, tem um PCzinho pra jogar. A galera que tá no Xbox 360, né? Vou tentar achar uns jogos aí e fazer um compilado total mesmo aí da... De todos os jogos eu vou tentar fazer um compilado em geral. E é isso aí, galera. Perdoe pela paciência aí de... Sem vídeo no canal, né? Agradeço quem acompanhou até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Deixa um like, uma curtida aí. Tentando trazer esse tipo de conteúdo um pouco diferente, né? Pra não ficar muito obsoleto o canal. Beleza? Vai lá, galera. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.